Ele ficou sabendo que o Coletas agora vai ser só pelo faturador e o Places também. Vai ser mesmo? Vai sair finalmente isso? Vai ter que usar faturador ou não? Sim. Houve essa ativação já pra agência de envios, onde vendedor que tem produto, que fez, sei lá, a venda na sexta-feira, eu acho, já tá lá, tipo, emita sua nota fiscal com o faturador. E vai ter que ser pelo faturador, não vai mais permitir que a gente plugue outros RPs ali no caso. Isso é a mesma coisa que o Fulfillment, né? O Fulfillment, você tem que usar o faturador, mas se você tiver o Bling ou o Dying, você pode utilizar. Importar depois, sim. Sim, você pode importar depois, porque os dois têm integração com o nosso produto. Mas a geração, efetivamente, vai ter que ser faturador. Faturador. Boa. Pessoal, o que isso representa, tá? Trazendo de forma clara aqui. Acaba a jogada fiscal, que ainda tem muito seller fazendo, que é emitir uma nota com outra empresa pra colocar dentro do coleta e dentro do Places pra baixar a questão fiscal. Vai ter que emitir no CNPJ, que já está na conta. É algo bola cantada já há bastante tempo, isso daí, tá? A gente já vem alertando os nossos alunos, quem acompanha a gente com mais frequência aqui, já vem sendo alertado quanto a isso, porque se você não estava preparado, não estou aqui pra falar se certo ou errado, fiscal ou não fiscal, isso aumenta a tua carga fiscal. Então, se prepare, mas isso nivela o mercado, tá? Porque isso faz com que quem faz certo tenha certeza que todo mundo está fazendo certo. Então, isso daí nivela o mercado. E além disso, isso se torna um passinho aí pra quem não ia pro full por causa disso, né? Agora não tem mais motivo. Cara, 100% nota no caso do faturador ali. Existe um movimento que eu acho que é muito legal quando nós adquirimos a KPL e que, na verdade, a gente nunca faz aquisição de empresas. Eu sempre falo isso aí. Nós fazemos aquisições de empresas que têm bons desenvolvedores, é de tecnologia. Então, quando nós pegamos os bons desenvolvedores pra desenvolver o nosso faturador, já era um sinal de que o que nós queremos é que os vendedores se profissionalizem. E eu digo mais, eu acho que o vendedor do Mercado Livre, pela faixa que nós temos do programa de melhores vendedores, pelo programa de melhores vendedores, o que é o Mercado Líder Silver, o Gold e o Platinum, não seja MEI. Porque o MEI, ele vai estourar e vai dar um problema massa pra você. Tem muita gente que passa por esse problema quando é MEI e começa a vender no Mercado Livre. Então, assim, quer começar a vender no Mercado Livre? Tá começando, nós somos uma empresa aberta pra quem quer começar com o CPF, tá lá o cadastro do CPF, só que não dá mais pra olhar pra o vendedor que faz um faturamento de 100 mil MEIs bruto, 150 mil, e ele tá como MEI, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, mais um conselho que eu dou. Formalize a empresa de vocês. Tem várias empresas que hoje ajudam na formalização. Eu vou falar de uma porque eu sei que tem já a parceria com o Mercado Livre e eu, inclusive, já utilizo na minha empresa, que é a Contabilizei. Eu gosto deles. É uma startup, enfim. Mas tem outras, né? Eu acho que você trabalha também com... Você tem alguma, não tem? Você trabalha diferente da sua? A gente... Não, a gente indica aqui, normalmente, a contabilidade da Pense Contado, que é do Marcelão aí de São Paulo, que sabe operar legal, sabe abrir, é especialista em e-commerce. Mas eu deixo muito a critério, porque às vezes o cara tem alguém na cidade, eu não... A gente acaba nem indo muito. Mas a Contabilizei fez parceria até com vocês, né? Sim, e dá desconto aos vendedores, né? E é uma startup, enfim. Eu utilizei e o que acontece, na verdade, é mais do lado do empresário. Realmente, eu percebi que, por exemplo, empresas como a Contabilizei, os contadores, eles começam a pedir um monte de coisa para a gente e a gente tem um dia tão corrido e a coisa, ela fica parada pelo nosso lado, que a gente fica... Ah, depois eu vejo isso. Ah, depois eu mando isso. Então, assim, corram com isso. Ah, hoje eu estou vendendo no Mercado Livre, mas eu ainda não preciso emitir nota fiscal. Amigo, corre com isso. Você quer um conselho? Corre com isso. Não espera, não espera. Já comece a emitir sua nota. Se você está faturando bem, não vai para o MEI, já vai para um regime normal, para um simples nacional, pensando lá na frente, pensando no Fulfillment, que é o que está acontecendo hoje dentro do Mercado Livre. Então, isso é importante. Formalização, tem empresas que ajudam você de uma forma rápida, como a Contabilizei, e não só isso, mas também pensando em não ser MEI. Já vai para o Simples Nacional para evitar problema no Fulfillment. Transcrição e Legendas Pedro Negri